DJ Caio Beat O mais brabo, entendeu? É o Caio Beat O mais brabo, é o Caio Beat O ritmo da ali de favela, pode vir que nois se mete Pode, 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 pode Pode, 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 pode code Pode, 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 code Pode, 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 pode Novinha do Jardino, novinha do Periquito Fode comigo e com meu amigo Pode 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 comigo e com meu amigo DJ caiu beat O mais brabo, entendeu porra?